E aí moçada, vamos então para mais uma questão de matemática financeira, tá? Quem fez esse pedido foi o Antônio de Freitas, ele fez uma pergunta sobre taxa interna de retorno, a TIR, tá? Então, Antônio, ó, de olho lá na telinha, vamos ver se a gente entende essa questão junto, tá legal? Vamos lá, então, começando, ó, vamos lá. TIR, taxa interna de retorno. Então diz assim a questão que o Antônio mandou, apliquei 500 reais e 20 dias depois, apliquei mais mil reais na mesma aplicação. No final de 30 dias, desde a primeira aplicação, obtive um rendimento de 20 reais. Antônio, a primeira observação que eu quero é que você já fique atento. Veja o que eu estou grifando ali, ó, em vermelho. Rendimento, rendimento é a mesma coisa que juros, tá? Então, o meu juros total dessas duas aplicações foi de 20 reais, tá? A pergunta do problema é qual foi a taxa de juros usada? Antônio, ó, vamos enxergar isso num fluxo de caixa para entender o que está acontecendo? Vamos lá, então? Então, ó lá, fluxo de caixa. Então, no tempo zero eu apliquei 500 reais, aí passaram-se 20 dias, eu apliquei mais mil reais, certo? E no final do trigésimo dia, né, eu quero saber qual foi a taxa de juros utilizada, sendo que eu tive 20 reais de juros totais, tá? Então vamos colocar alguns dados. Juros totais, JT, 20 reais. Antônio, ó, diz uma coisa, montante, montante, olha lá, ó, não é mais a coisa que capital mais juros? É, né? Então eu posso dizer o seguinte, que o montante seria 500 mais mil, que seria os dois capitais, mais 20, tá? São os juros totais. Então o meu montante vai ser 1520, ok, Antônio? Tá, eu vou resolver essa questão, Antônio, via HP-12C, tá bom? É, vou usar HP-12C, porque senão tá louco, você vai cair numa equação aí do trigésimo grau. Tá noido pra resolver isso aí, loucura, esqueça, tá? Então, olha lá, via HP-12C, qual o procedimento, Antônio, que você tem que adotar? Tem que adotar essa sequência. F-C-L-X, então você vai, F-C-L-X é pra você apagar tudo que tá na memória, né, da tua HP, tá? Pra não interferir nos teus cálculos. Aí você aperta lá, 500, G, G é essa tecla azul ali, tá, Antônio? Vai olhando na HP-12C que eu coloquei ali, tá? G, aí CF-0, tá? O CF-0 tá ali onde tá o PV, tá bom? A tecla PV lá em cima, na primeira linha. Aí você digita 0G-C-F-J, 19G-N-J. O que eu tô alimentando agora com essa informação? Que passaram-se 20 dias, né, de 0 até 19 são 20 dias, ok? 1000G-C-F-J, ou seja, mais uma aplicação, 0G-C-F-J, 9G-N-J, que significa dizer essas duas informações. Passaram-se 10 dias. Sim, do 20º dia para o 30º dia, 10 dias, né? 1520-CH-S-G-C-F-J, então tem o montante, e você aperta a tecla F-I-R-R, tá? O I-R-R fica em cima do F-J, ó, tá? Bom, a sua calculadora vai ficar piscando um tempão, né? Aparecendo a Running, escrito lá. Porque o HP, o procedimento de cálculo que o HP utiliza aí é bem complexo. Bom, o que eu falei pra você? Se você fosse fazendo a munheca, você ia cair numa equação do 30º grau. É loucura! E o HP vai ficar piscando, 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 piscando um tempão. Então não se preocupe que é normal, tá? E ela vai fornecer essa resposta pra você, então. Essa foi a sua taxa diária, Antônio, tá? 0,07936, então aproximadamente 0,08% ao dia, tá bom? Aproximadamente, tá bom? Antônio, espero que tenha entendido a questão, tá bom? Qualquer coisa você berra pra nós aí, tá legal? Um abraço! Tchau, Antônio!